Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e é dia de fazer papinha para o bebê e eu vou gravar essa papinha para vocês gente, essa daqui é de frango tá, frango, aí eu vou fazer uma batata doce, um pedaço de abóbora, um chuchu e um pouquinho de alho e cebola gente, somente isso tá, e um peito ali, um peito não, um bifezinho ali de filé de frango tá, vou fazer rapidamente no passo a passo, lembrando que tem uma playlist aqui de alimentação do bebê, eu tô iniciando né, alimentação do meu bebê de 6 meses e aí eu vou mostrar para vocês aí essa papinha, tem uma papinha já de carne de músculo na playlist, pode olhar lá, tem danoninho caseiro, gente eu piquei aqui tá o alho e cebola, vou colocar aqui nessa panela esmaltada, eu acho legal você deixar uma panelinha separada para o bebê, tá bom, um pouquinho de azeite aí, um pouquinho de alho e cebola, aí aqui gente, tem um peito de frango, um peito não, um filézinho de frango tá, cortado em pedacinhos, aí eu vou deixando dourando, dourando aí, aí depois que ele estiver todo douradinho, já estiver no ponto, aí eu vou colocando os legumes que eu já estou cortando aqui tá, por que que eu fiz esses três, essas três legumes gente, porque eu gosto de fazer assim, essa eu gosto de dar na janta o frango tá, e o músculo da carne eu gosto de dar no almoço, só que eu já estou esterilizando, fervendo aqui os potinhos com água, depois eu deixo escorrer no paninho bem limpinho, virado, aí ele fica seco, né, naturalmente, e aí eu coloco a papinha, tá bom gente? Aqui ó, vou colocando os pedacinhos, então eu já faço a de músculo com alguns legumes, e a de frango eu faço com outros legumes, para ele poder adquirir diariamente, né, um número maior de legumes, né, de nutrientes, vitaminas, e vamos lá pessoal, aí o que que acontece? Tem várias maneiras, né, você pode pegar, amassar os leguminhos com o garfo e dar, você pode cortar bem pequenininho já, tá bom? Eu fui já, amassei, cortei bem pequenininho as vezes que eu fiz, meu bebê não está se acostumando a comer amassadinho ainda, aí eu conversei com a nutricionista, né, e ela me deu uma outra dica que eu vou fazer na próxima semana, que ela falou que é legal ralar os legumes, tá bom? Então esse daqui, gente, eu não tô, eu tô batendo ele, porque é a primeira semaninha que ele tá comendo, aí na próxima semana eu vou aumentando, aí eu vou ralar, ele não se adaptou quando eu amassei, então o importante é o meu bebê comer, né, assim, a minha filha de 3 anos, logo de cara ela já se adaptou, eu amassando a comidinha dela, o João não, o João, ele já não tá se adaptando, então a nutricionista me deu uma dica de ralar na próxima semana, e aí depois, gradativamente, eu vou aumentando aí o amassando, ele vai se acostumando, tá? Então, a opção que eu tive agora é que nem, ó, se você cortar assim, ó, tá vendo, amassar, o nenê já vai comer, mas o meu bebê não, o meu bebê não comeu agora, então eu bati no liquidificador e eu vou colocar aqui, mas ainda ele tá com 6 meses, né, gente, então é o comecinho, a primeira semana de comidinha, a primeira semana eu só comecei com almoço, a segunda semana, almoço e janta, a partir dos 6 meses, né, que foi a pediatra que indicou, né, ó, ficou tudo prontinho, tá, gente, não tem segredo, você pega todos os legumes, você corta, você, é, com um pouco de água, aí você bate no liquidificador ou você amassa, tá bom, e aí você armazena nos potinhos limpinhos, é bom ferver os potinhos antes, gente, muito importante, eu gosto de dar de frango na janta, que é mais leve, tá, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.